Salve, galera! Eu sou Thiago Pugliese e montei uma sequência para vocês de quatro exercícios para a gente fazer com kettlebell. Essa bolinha de aço inofensiva aqui vai mexer muito com o metabolismo de vocês, acelerá-los por muitas horas. Vem comigo que a gente vai fazer ela junto. Boa, galera! Viram que aqui a brincadeira é séria, essa bolinha de aço inofensiva aqui pega pra caramba. Continua seguindo no YouTube e Facebook que vai vir muita novidade por aí. Vem comigo! Tchau!